Qual é a relação da moda com o nosso planeta? Qual é o impacto ambiental da moda no planeta? Esse assunto te interessa? Então fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes, roda a vinheta. Hoje eu quero conversar de um assunto que me toca fundo no meu coração, que é a moda sustentável. Qual o impacto da moda dentro do nosso meio ambiente? A moda tem um papel muito importante dentro do meio ambiente. A moda é a segunda indústria que mais polui o meio ambiente. As pessoas falam pra mim assim, ah Marilo, o agronegócio é muito poluente. Sim, mas dentro da moda nós temos o agronegócio. Afinal de contas, toda roupa que é feita de couro, ela vem do animal. Toda roupa que é feita de algodão, ela vem de plantação de algodão. Nós temos a seda, nós temos vários tecidos, nós temos a viscose, que é feita da celulose. Nós temos várias indústrias que produzem matéria-prima pra moda, que vem de outras indústrias extremamente poluentes. Como fazer uma moda mais sustentável? Essa é a grande questão, que pesa pra todo mundo. E eu quero trazer pra vocês aqui alguns pontos que pra mim são importantes e que eu quero dividir com você. A primeira coisa que a gente tem que entender um pouco é a história da moda. A moda começou sendo produzida de uma forma muito manual. As roupas eram feitas sobre medidas, as mulheres compravam os tecidos e levavam pros costureiros, pras alfaiatarias fazerem. As mulheres que não tinham condições de fazer isso, elas aprendiam desde criança a produzir a sua própria roupa, que foi o caso da Coco Chanel. Ela se tornou costureira, ela não era designer, ela era modeladora, porque ela aprendeu isso no orfanato que ela viveu, porque se ela não aprendesse, se ela não tivesse meios de sustentar, pelo menos ela teria alguma forma de produzir a sua roupa e não andar nua, pelo menos, ter proteção. Porque na época da Coco Chanel não existia nenhuma loja que vendia o prêt-à-porter, que a gente fala em francês, que é a roupa pronta como a gente tem isso. Isso surgiu depois da Segunda e da Primeira Guerra Mundial, que os soldados precisavam ter as roupas para ir para a guerra, então eles criaram a numeração de sapato e de roupa, e a partir disso que começaram a se produzir roupas em grande escala e com uma certa numeração. Mas só foi nos anos 80 que a moda, como a gente conhece hoje, das lojas com roupas prontas, que tomou grande força e assumiu a proporção que ela tem hoje. Antes disso, a gente ainda tinha muita roupa feita sobre medida, por costureiras. Foram pessoas como Carla Gaffel e outros designers que decidiram não fazer só uma autocostura, mas também produzir roupa para as pessoas que não teriam condições de ter uma autocostura, e eles criaram o prêt-à-porter. Do prêt-à-porter veio o que a gente conhece hoje de fast fashion. Lembrando que quando você compra uma roupa prêt-à-porter da Chanel, da Louis Saint Laurent, você não está comprando autocostura, você está comprando uma marca de luxo, mas é uma roupa que é feita com uma certa padronagem de tamanho. Uma roupa de autocostura era feita sobre medida para aquela pessoa. Além desse advento das grandes marcas de luxo começarem a produzir o prêt-à-porter, porque eles viram uma oportunidade de aumentar os seus lucros, a gente teve nos anos 80 um movimento muito grande de tecidos sintéticos. Tecidos que não pegavam fogo, tecidos que não encolhiam na hora de lavar e que tinham uma durabilidade maior, como o acrílico, o nylon, o poliéster. Esses tecidos entraram para dentro da indústria da moda de uma forma muito forte e assumiram um papel muito importante. Hoje, eu não sei se você sabe, mas em torno de 76% de toda a roupa produzida no mundo é feita de poliéster. O poliéster é um derivado do petróleo, ele é um plástico e ele leva de 200 a 400 anos para ser decomposto na natureza. A moda ganhou uma força muito grande, os desfiles começaram a virar em shows, a gente conheceu toda a história da Victoria's Secret, que durante a década de 90 foi uma grande potência e que perdeu a sua força por criar padrões femininos muito difíceis de ser alcançado por nós, mulheres normais. As mulheres passaram a serem mais magras, a ter um corpo com mais músculos definidos, com barrigas retas, com seios volumosos, um corpo muito proporcional e perfeito para os padrões ditados pela moda. Isso criou uma dor muito grande para a maioria das mulheres e a gente começou a notar um aumento de doenças mentais em relação às mulheres. Anorexia, bulimia, uma luta constante em perder peso, em alcançar um padrão que muitas vezes é impossível para algumas mulheres, porque nós temos estruturas ósseas diferentes. Nós temos estrutura óssea pequena, média e grande. Então se você pega uma mulher que tem uma estrutura óssea grande ou média, ela nunca vai conseguir ter o padrão de beleza imposto durante muito tempo pela indústria da moda. Graças a Deus, esses valores estão mudando, a moda está mudando, as empresas de autocosturas estão buscando manequins não tão magras, mas manequins com um volume maior, com pessoas que são normais, número 40, 44, 42, que é a realidade de 90% das mulheres. Se criou uma grande diferença entre o que é possível usar, o que a mulher tem capacidade de usar, o que combina com o corpo dela, o que valoriza o corpo dela, o que veste ela bem, daquilo que a indústria da moda produz. Eu falei já várias vezes aqui no canal e vou repetir. A indústria da moda não produz moda para vestir bem o corpo da mulher. Ela produz moda para ser vendável, para ser bonito, para ser atraente, para fazer com que a mulher sinta desejo de comprar aquilo. O consumo exagerado tem sido um grande problema da indústria da moda. Antes de entrar nesse ponto, eu gostaria de convidar você para se inscrever no canal, deixar esse like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Esse assunto é importante e nós precisamos conscientizar as pessoas nesse consumo consciente. É aí o ponto que eu quero entrar com vocês. Nós precisamos tratar as nossas feridas emocionais, aceitar o nosso corpo como ele é, com as suas belezas e os seus defeitos, aquilo que nós amamos e aquilo que nós não amamos muito. E precisamos saber como vestir o nosso corpo corretamente. Eu sempre falo aqui, não existe corpo feio, existe corpo mal vestido. Quando você tenta usar um modelo de roupa, uma modelagem que não valoriza o seu corpo, você não vai se sentir bem naquela roupa. Você vai se sentir feia, você vai se sentir desmotivada, você vai ter a sua autoestima abalada. Agora, quando você sabe qual é o modelo de roupa que te veste bem, isso vai te empoderar, isso vai te dar força. Você vai olhar no espelho e vai gostar daquilo que você está vendo. Por que isso é importante? Porque quando a gente tem consciência daquilo que nos veste bem, daquilo que nos faz bem, a gente passa a consumir menos. Eu sempre digo aqui no canal, a roupa mais cara que você pode ter é a roupa que está no seu guarda-roupa e que você não consegue usar. Quando você não tem esse autoconhecimento de você, saber quais são os seus volumes corporais, quais os seus perfis comportamentais, você acaba comprando roupa que fica bonita na artista, na sua amiga, mas não em você. Ou que está lá e você não sabe como usar. Você vai usar com que outras peças do seu guarda-roupa? O seu guarda-roupa tem que representar você. E ele tem que ser funcional, ele tem que estar de acordo com o seu estilo de vida, com os valores que você quer para você. Quando isso acontece, o consumo passa a ser menor e consciente. E quando a gente tem um consumo menor, a gente tem uma outra coisa que ajuda muito nesse equilíbrio da indústria da moda. O resíduo. Para produzir uma peça de roupa, você consome água, você consome energia e você gera resíduos industriais. Hoje, tem pouco trabalho sendo feito para que o resíduo industrial, do corte dos tecidos para produzir uma peça, seja reutilizado e não vá para a natureza. Além disso, a gente tem o resíduo do produto final. Com esse consumo exagerado, as roupas duram menos, tem baixa qualidade, você erra muito na hora de comprar porque você não se conhece, você tem muita coisa dentro do seu guarda-roupa. E aí você faz o seu destralhe e mede apenas de 4% de tudo que hoje é gerado, volta para a cadeia produtiva numa moda circular. Apenas 4%. Isso é muita coisa. O grande exemplo que nós temos disso é o deserto do Atacama, que foi inundado por um lixo de roupa. Para evitar isso, se conheça, aprenda a se vestir bem, aprenda a conhecer o seu corpo, o que você quer comunicar através do seu vestuário, do seu cabelo, do seu rosto, de você. Quando você tem consciência disso, o seu consumo passa a ser mais preciso, com mais maestria e você se sente muito melhor, mais elegante, com a sua autoestima, lá na estratosfera. E para isso, eu quero fazer um convite muito especial para você. Eu tenho um curso que se chama Parisense de Coração, o link dele vai estar aqui embaixo. Nesse curso, você aprende a conhecer os seus volumes corporais, quais as modelagens de roupa que vestem melhor ele, qual o seu estilo de vida e definir qual o seu estilo de vestuário para respeitar esse estilo de vida. O curso é acessível a todos, o link está aqui embaixo, matrículas abertas, se inscreva. Tenho certeza que em três meses você consegue recuperar o dinheiro do seu curso com a economia de roupa que você vai fazer. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E se você quer saber como é a minha vida aqui em Paris, me siga lá no Instagram, lá eu sou Marila Ribeiro. Um beijo grande e até o próximo vídeo.